Um ano cheio de experimentos, inovações e avanços para o Brasil. Vamos ver os principais acontecimentos na área de ciência e tecnologia em 2022. Durante uma semana, crianças, jovens e entusiastas da ciência e tecnologia compartilharam impressões e descobertas no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia encerrou um ano de atividades intensas no setor. A finalidade aqui é despertar vocações para a área científica e tecnológica, principalmente nas crianças, nos jovens estudantes, para que eles queiram ser cientistas, médicos, engenheiros, se motivem a estudar. No evento, foram feitos experimentos, como o lançamento de um balão estratosférico com pequenos satélites acoplados e foi realizada a etapa final da Olimpíada do Bicentenário da Independência, que contou com mais de 15 mil inscritos. Quando somos chamados a resolver problemas, estamos de prontidão. Todos, toda a comunidade científica, toda a comunidade tecnológica e de braços dados. O Ano da Ciência e Tecnologia também contou com o início dos testes clínicos com voluntários da primeira vacina totalmente nacional contra a Covid-19. A Spintech foi desenvolvida a partir da parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Oswaldo Cruz, com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós temos um produto brasileiro de competência e de vanguarda, que vai nos posicionar de uma forma diferenciada. As medidas adotadas pelo governo na área de Ciência e Tecnologia fizeram com que o país avançasse três posições no ranking global de inovação. O Brasil saiu da posição 57 para a posição 54 no estudo elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Atrair o interesse de crianças para a ciência e tecnologia é uma das estratégias do governo para fazer o setor crescer. Por isso, beneficiários do Auxílio Brasil estão sendo incentivados a se aventurar nas ciências. É o caso de Gleiciane, aluna do quinto ano do ensino fundamental, que ganhou um prêmio de mil reais e uma bolsa de iniciação científica do CNPq voltada para famílias que integram o programa de transferência de renda. Tem um valor para eles, para os bolsistas, e eles praticam atividade. Todo mês tem atividade para eles estarem resolvendo e enviando para o CNPq. Ao todo, 3.200 alunos foram contemplados em 2022. Ainda é um piloto, ele mal está começando, mas nós acreditamos que assim que nós pudermos demonstrar com contundência os resultados que ele está obtendo, o próximo passo é estudar como isso pode ser ampliado. Eu sou em ser cientista, fazer umas experiências que eu nunca fiz.